Fala, bando de trouxos. Se vocês gostarem dessa parada aí, eu gravo mais semana que vem. Deixa o like aí, se o trouxe do caralho... Chegou. Nossa, é federal. Eita, os caras estão entrando, os caras estão entrando, mano. Nossa, outra, 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 outra. Olha o moto, olha o moto. Pete o pé, bicho burro. Já era. Já era, velho. Nossa. Chegou um monte de polícia agora, mano. Olha isso. É, todas as polícias, pô. E os outros lá estão invadindo já, por trás? Nossa, velho. Já, já. Já invadiu. Ali, subindo aqui na loja. Já invadiu. Caralho, eles já tomaram a favela, filho. Já tomou, já tomou. É isso, é isso. É isso, velho. Tá vendo que eu não tô lá. Tô, mano, que da hora, velho. Que arrepio da hora, mano. Saudade disso aí. Indo nas casas, mano. Será que eles vão na minha casa? Tomaram, mano. Não tem nada mesmo, mas é de lá. Não, eles não têm mandato pra entrar no seu barraco, não. Tá doido. Mas sabe, mas o que tem? Não, mas tá doido, não. Não, mas eu sou os menores ali. Se for na minha, porra. Tá doido, não faz sentido, só. O cara tem mandato de todos os barracos, não, pô. Caralho, velho. Caralho, os caras tão subindo as lásticas aí que eu nem sabia que ia existir, que tem como, velho. Nossa senhora, velho. Olha a polícia dominando. Olha o orgulho. Que orgulho? O quê, tio? Ah, é o orgulho, caralho. Eu sou polícia agora. É orgulho. Eu quero que eles limpa a favela inteira, Tonho. Eu quero que se foda os bandidos. Tá na casa do Tonho, tá pé na casa do Tonho. Tomara que ele entra no seu barraco, seu troço. Vai, é o caralho. Vai, Moroê. Escuta a voz. Esse cara não pegou nada a ver. Escolhe aquele barraco. Aquela escada do Rosa, mano. Volta, Moroê. Volta o caralho. Ele é de pé. É o seu subconsciente, Moroê. Vai ali. O que você tem lá, Moroê? Você tem alguma coisa de líquido lá? Ih, ah, chegou um cara, chegou um cara. Ih. Chegou, chegou? Chegou um cara. Nossa, o policial caiu lá de cima, velho. Olha, ele é o bichão, hein. Caiu de lá de cima, já levantaram o fuzil. É, vai. O cara aguenta, cai de quatro metros e, porra, vai continuar com a voz. Olha esse jaspo aqui. Eu tô dando pra ele ser o jaspo da vida real. Ó, o cara lá em cima caiu também. Caiu, caiu, caiu. Ufa. Olha, que arrumas. Ah, ora, que bugado. Ele caiu, caiu. Ó o bigode desse cara, mano. Olha esse, onde você mora? De quem? É em frente da casa. O policial que ele tá abordando. Tá com o B.O. aí? Não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tranquilo, não tá revistando o senhor. Caralho, o cara morreu na montanha, tio. Olha lá o amigo dele levando ele. Olha lá, olha lá, olha lá. Com o fuzil na mão. Vai morrer junto, burro. Vai morrer junto. Caralho, o céu morreu junto. Olha aquilo ali. Tu não tá vendo, mano. Tô vendo, tô vendo. Tá deslizando. O cara não para de descer, mano. Ele não morreu. Mentira, velho. Olha ele. Ai, ai, ai. Bugou o cara, mano. O cara tá debaixo da terra, velho. Olha isso. Bugou o cara. Ah, não, pegou. Pegou de volta. Onde é que eu tô? Chega que não é que eu tô. Não, eu tô vendo os caras na montanha aqui, velho. Tá muito engraçado aqui, velho. Calma aí. O cara nem faz o RPzinho na moral, né? Tira essa arma da mão, demônio. Porra, levando um corpo com um fuzil na mão, velho. Bebendo água ainda. Parece que o cara me ouviu, mano. Agora tá sem arma na mão. Ai, pelo menos fez um bagulho legal aqui, mano. Ah, é, mas agora ele tá limpando com o cara no chão. Eles não estão esculachando. Não, não, não. Caramba, que engraçado. Cadê o cara da montanha? Ah, já tá aqui, já junto com os caras aqui, trazendo o corpo do amigo dele, que caiu da montanha. Claro, morri também junto com ele. Pegou tudo dele já? Não, 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 não. Vai pro hospital com uma quedinha daquela ali. Quedinha, né? O cara só rolou montanha abaixo, o toque. Quedinha daquela ali. É, quedinha. É, os caras vão embora, mas só tem um aqui que eles estão conversando. Então, se tiver qualquer melhor. De vadio, velho. Beleza. Eita porra, se tiver qualquer B.U. Te acha até um inferno. O policial falou pro cara, velho. Cara, a polícia ainda deixou uma moto pra trás. A polícia deu erro. Aqui, deixou uma moto pra trás. Eu vi, eu vi. Pra que, velho? Puta que pariu, mano. Deixou uma moto pra trás, mano. Eita porra. Caralho. E a polícia chegou aos motos da polícia agora. Agora já era pra ele. Nossa. Nossa, ali era pra ele ter parado já, mano. Não faz sentido nenhum. O que é isso, velho? As motinhas, as motinhas chegou já, já era. Já era. Já era. E aqueles dois aí tá roubando a polícia também. E a polícia passou e foi direto. Ih, a perseguição vai. O cara já bateu tudo de errado. Eita porra. E vai continuar, vai continuar. Eita porra. Ele brecou, a polícia bateu nele? Foi isso? Eu acho que foi. Passou a outra mil pra sair. Vai ajudar. Olha a bolha da polícia chegando nele, mano. É, eu acho que a polícia tá querendo. Eita, deu o alé, deu o alé. Eita. Eita. O cara tá brincando, velho. Que isso, velho. Daqui a pouco a polícia dá um tiro no pneu dele, você quer ver? É, na real já poderia ter dado, porque ele já bateu. É, mas olha só isso. Oh, oh, oh. Oh, oh. Que isso, velho. Eita porra. Carai, velho. Nossa, foi bonita, hein, mano. Cadê o cara? Eita porra. Eita porra, que queda, mano. Carai, que queda foi essa? Ele, como é que ele caiu? Ele bateu ou deu o tomou um tiro? Não, ele bateu no poste, mano. Bateu no poste, mano. Esse poste aí no meio da rua, do lado do Flício aí. Ele botou a mão na cabeça antes. Tanto lugar pra passar, ele conseguiu bater nesse poste, mano. Aí, botou a mão na cabeça. Fogito. Não, tanto de lugar pra passar, ele conseguiu bater no poste. É, muito braço. Não vai dar pra levar. Cara, vai o gemar quantas vezes esse cara? É isso, porra. Tá o gemando até o dedo do pé do cara. Tem que pegar a mão, velho. Vê se tem alguma coisa na moto. Tem não, tem não. Já verifiquei. Padrão, entendi. Padrão. 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 O cara tomou um capote. Padrão capote do cara. Boa, boa, boa. Parabéns, é o cara da fuga aqui. Nossa, mano. Esse aí foi... Caralho, cara, deu uma estrelinha afim no céu. Ih, 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 caralho. Ih, vai meter bala pra trás, eu acho, hein. Ih, caralho. A bala vai por mim. Ih, não pode dar fuga pra favela, hein. Ih, caralho. Ele vai virar pra esquerda lá em cima. Não é nada, vai pra favela não, será? 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 Será que ele tá ligado na regra, será? Vou ver agora, hein. Se ele virar agora, ele tá. Se ele não virar, já era. Não virou. Virou, virou. Virou, virou. Olha, ele tentou, mano, foi. Ele vai ter que dar um jeito de voltar. Tá só chamando alguém pra ajudar ele na frente. Se pá, a polícia nem vai deixar. Vai meter bala, ele vem chegar lá. É, então. Tô ouvindo barulho de Tenze, eu acho, hein. Olha, virou, viu. Ah, foi de certeza. Agora ele vai na direção dos amigos dele, eu acho. Então, onde que ele vai conseguir fugir, né? É, se ele não bater, a fuga vai longe, né? Olha a polícia esperando ele, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha a barreira. Ih, 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 erraram o Tenze. Pô, aquela mulher ali também meteu louco, né, mano? O cara passa por cima e corre. É, então. Aí já era, né? Eita, caralho, tio, não vai parar não essa forma, mano. Uma hora alguém vai se bater, velho. É, alguém vai bater. Esse aqui, caralho. Nossa, e agora, hora da rampada. Agora, agora, hora de voar, hein. Eita, porra. Olha os bichos, olha os bichos. O cara vem da rua do lado, velho. Ih. Ah, é uma fuga eterna essa aqui, né? É, então. Dá alguém bater, mano, aí. Meu, porra. Qual que é a ideia do cara lá, de rosa, sabe? Muito doido. Meu Deus do céu, velho. O policial bateu em um ali, velho. Agora, se ele vai. Mas, assim que é da hora, né, mano? Pegar uma cinta. Nossa, quero ver o que vai dar, afinal. Alguém vai se dar mal, sempre. Nossa senhora, bateu, viu? Bateu, bateu. Minha mãe, ele corre no pé, ele corre no pé. Toma. Pega, 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 pega na mão. Vai, levou. Ai, caramba. Nossa, a polícia bateu de frente, mano. O que que é? Acabou, né? É, ou o Cassio, porra. Pegou o Cassio. Ai, Cassio. Tá preso, Cassio. Calma, caralho. Calma, senhora. Foi da uma fuga dessa? Vamos tirar a máscara dele. O cara me batendo meio das duas árvores, mano. Caralho, mano. É porque desviou da polícia que veio de frente, mano. Bora. Meu Deus. Agora, olha que a polícia tá chegando, mano. Vai, Phil. Tá tirando, cara. Fica parado, cara. Ele não consegue botar a mão na cabeça. É impossível. Tá bom, tá bom. Você não tem nada de errado? Beleza, então. Tá bom, você não tem nada de errado. Não, beleza. Você não tem nada de errado. Tá certo? Tá certo. Tá bom, tá bom. Você tá falando que não tem nada de errado. E pra que ele dá fuga? Vou acreditar na sua palavra. Vamos aí, vamos aí, Bill. Esse aí eu vou dar um jeito nele. Eita, porra. Ih, pra levar ele pra... Vem logo, tio. Vem logo, tio. Vem logo, tio. E aí, o carro... Carroche. Eita, porra. Os policiais parecem ninjas, do nada, dando uma rolada, né, velho? Cara, tu tá atirando, colega. Não, eu acho que não. Não, eu acho que não. Tá muito os policiais, mano. A viatura, cara. Tu tá surdo? O cara tá metendo no... A viatura... Ele tá... Ele queria subir na moto, eu sabia? Ele queria subir na moto. Mano, foi a parte de trás. Eu, ó, ó. Vou dar cinco... Ó, vou dar dez segundinha pra você. Você colabora no bagulho... Se você ficar próximo, ele vai por você, então. Não, pô, eu já tô falando isso. Não, não, vai não. É só a tela. Vou ver, vou ver, vou ver. Vou dar pra caralho. Eu bati com o mundo inteiro. Frente ele, boa. Esses carinhas de pijama rosa aí são uns bração, né, mano? Carinha de pijama rosa? Pijama rosa é foda, mano. É o... É muita viatura atrás de um cara, mano. Nossa, ele deu muito azar, mano. Na curva ali, ele trombou de frente. Os outros, calma. Ih, é um outro rosinha, outro rosinha. Ó, Igor, Igor. Ih, realmente você não bateu no... Ih, parou, não? Ih, deu tiro. Pensei que ia puxar a arma. Caralho, que susto, velho. Ué? Mano, eu pensei que ele tirou a mão do volante. Eu achei que ia puxar a arma. Sai do Guido. Meteu o PF e outra agora. É, o Zocan tem que se adiantar, que senão não vai pegar esse cara. Esse carro não pega, não. Esse carro não pega, não. Caralho, é cada um, velho. Ele parou do lado. O que será que ele falou pro polícia ali, mano? Eu não sei também. Mano, eu pra mim, eu vi tirando a mão do Guido. Eu pensei que ele ia dar um tiro. Eu acho que ele fez dedo. Nossa, o Zocan nem perto de vir, mano. Não vai, não vai, não. Os caras aqui vão virar aí e vai meter o pé. Já era. Tá, cara. Vou dar uma coisa aqui pro senhor, tá certo? O Cássio vai cantar agora, velho. Vamos ver. Caralho, mano. Os caras de rosa sequestrou o cara pra trocar por ele, velho. Caralho, essa eu quero ver, mano. Você tá varrendo o mapa aí pra achar esses caras? Já achei aqui, ó. Achou eles? Tá o Careca e tá o cara que deu fuga. Nossa. No trilho do trem? Puxei ali. Ali naquela pedra tem uma favela, né? Deixa eu dar o que ver pra você. Nossa, e cadê o refém? Ih, ali, ali no carro, ali, no carro, ali, no carro. Olha o carro chegando. Tá, porra. Tá perdendo? É assalto, é assalto. É assalto, mano. Nossa, ele tá pegando o cara ainda, mano. Olha isso. Eles não sequestraram ainda. Eita, porra. Caralho, velho. Deu um pneu ainda aí. Tá continuando ainda. Caralho. Vai dar outro tiro, ó. Já era, furou. Furou, furou. Ele vai dar outro tiro, mano. Vai dar o tiro, vai dar o tiro. Tá. Para, irmão. Para, cara. Meu Deus, mano. Toma. Caralho, não vai parar não, velho. Furou os quatro lá, velho. Perdeu, perdeu, parceiro. Perdeu, tio. Isso aí não é só um playboy, mano. Comunicação cortada. Sobe aqui. A gente tá com o cara aqui, entendeu? Agora que eles pegaram o cara, mano. Tá com o 3 oitão, cara, velho. Tá com o 3 oitão? O cara vai dar certo o carro, não, mano. Cabeça, fraco, mano. Tá com o 3 oitão. Sai do carro, porra. Mas já tá aí. Aquele snipe, né? Você amou a vida, né? Esse aqui tá fudido. Ó, já foi. Quitou. Quitou. Quitou, mano. Cara, as ideias. E a polícia chegou. Nossa, chegou aí. Deixou o cara embora. A polícia agora tá indo atrás dele. Nossa. Que porra foi essa, velho? E o cara parou do lado da polícia, mano. Nossa, velho. Aquele de já era, velho. O que deu com o arp do cara? Uhum. E a polícia tá atrás dele mesmo. Tá atrás do careca agora, mano. Nossa, quebrou todo o esquema dos caras de novo, velho. Que filha da mãe faz, velho. Puta que pariu, velho. Já foi de papo, já, mano. Já mandei, já. Já era. Não volta mais. E se aí não faz mais ainda. Ih, o careca não sabe que a polícia tá atrás dele. Uhum. Nossa senhora. Ele botou a máscara, velho. Pra roubar o cara da moto. Nossa, mano. Já era. Voltamos aí, né? Com a missão do resgate ao caço. Olha aí. Resgate ao caço. Esse caço tá fundido, velho. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Vai, sobe lá na moto, lá. Sobe lá na moto, lá. Sobe aqui na moto, aqui. Sobe aqui na moto, aqui. Sobe aqui na moto, aqui. Os caras tão achando que realmente a polícia vai deixar eles pegar os 150 mil, velho. Vamos ver se vai, mano. Eu vou ver as entregas, hein? Agora, cadê a polícia? Cadê a polícia? A polícia tá lá embaixo, mano. Como é que vai ser essa entrega? Eu acho que vai ser... E olha aqui, a polícia se posicionando, dentro das moitas, aparecendo bandido, querendo invadir a ADP. Ah, é possível, mano. Olha isso aqui, mano. O cara tem que ser muito burro, mano. Os caras ali já viram, já viram a polícia. Por onde que o cara desceu com esse carro, mano? Tá, porra. Já tá vindo o carro da PF, pra fazer a troca. Desce aí, cadê nosso amigo, cadê nosso amigo? Ih. Cadê, não, então espera nosso amigo. Espera nosso amigo. Ai, daí é ruim, velho. Vai, não. Vai, não, isso aqui. Nosso refém só vai descer quando nós também tiver na moto. Tomar-lhe um taser naquela distância, feio. Uma faca aqui na garganta, tipo é da garganta dele aqui, hein. Como é que você tá com a faca, mano? Esse cara tá nas tuas costas, feio. O cara corre a porra de um fuzul, mano. Não, vou esperar ele, vou ficar sem conversa, né. Tá conversando no rádio. Tô distância, tô distância, tô distância. Meu Deus. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Se eles deram um tirão na cabeça desse cara aqui, acabou, porra. Já era, mano. Hum? Só estão capando. Esse cara que tá aqui na frente, aqui, no meio da moita. Tem dois aqui, ó. Ó, preparadinho pra dar uma bala na cabeça dele. Quer ver qualquer coisa aqui, qualquer reação estranha pra cima de um lado, de repente vai morrer. Cadê o goleiro Cássio, mano? Que isso, mano? Que bandido do burro, fica parado, véi. Não vai ficar parado tomar uma, mano. Não, é só um. Bandidinho lá, Cássio chegando lá. Já tá de posição, tá trocando o Cássio. Ó, boa menda vai dar, mano. Cadê o meninão, federal? Cadê o moleque, federal? Tá vindo, tá vindo. Fechou, então manda ele correr aí que não vai liberar o refém, ó. Nem tenta. Calma, porra. Põe aí, pô. Manda ele entrar lá. Não, manda o nosso amigo vir. Solta o refém aí, olha essa polícia, mano. Ah, pô, vou saber. Olha o tanto de cara armado aí. Dá o gemelho aí, velho. Dá o gemelho aí, assim não tem como não, pô. Eles não vão soltar o Cássio, velho. Alguma coisa eles planejaram. A faca tá na garganta aqui. A faca tá na garganta aqui. Solta o refém, pô. Solta o refém, pô. Não, mas ali, desalgema o meu colega ali, pô. Desalgema o parça lá, desalgema o parça lá, ó. Se o Cássio der um gritão falando aqui, que ele não tá com dinheiro, mas eles mesmo até o peça, sai lá. Vai, vai meter o banho. Não, mas é o tanto de cara armado, pô. Do meu lado, fica aqui, pô. Desalgema o cara, eu vou soltar ele do lado do carro na federal, pô. Confia, confia. Só desalgema o cara aí, só desalgema o cara aí. Eu já tô aqui, já o cara que tá na frente de vocês, pô. Mano, não tem como esse rosa sair bem aqui, mano. Começa a gritar, começa a gritar. Mano, ele... Não, não, não. Ele manda o refém começar a gritar. Socorro, socorro. Não, esse refém, mano. Péssimo ator esse cara, velho. Sem condição. Fechou, fechou. Na hora que desalgemar, vai. Visão, vou colocar o que tem aqui do lado. Já desalgemei, já desalgemei. Vai dar ruim, vai dar ruim. Chegando. Vai dar ruim isso aqui na troca, mano. Mano, eu só tiro o refém dali e dar uma bala, cabrinho. Pula aí, pé. Pula, pula aí, pé. Ele tá solo. Pula, pula, pula. Pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pula. Pula, pula. 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 Em dois na moto, mano? Senão é sozinho. Tem nem condição. Uf... Não dá, moto freia rapidão pra mim. Toma a multinha, vai. Tomou, mano. Já tomou. Já tomou, já. A polícia bateu no muro Tem um cara morto ali mano Tem um cara morto do nada O cara também é bom aqui Eita vai dar um ratão Esse cara também não é ruim não Olha o tempo de gente atrás do cara E havia tudo que você queria? Só um milagre pra esses cara fugir Não tem como Olha isso Pior que eles estão conseguindo enganar Até São Paulo está tentando ajudar Tem viatura de São Paulo Tem? Olha aí A última E mais viatura chegando Caralho Caralho Carro assado essa aqui É E você está dormindo nessa hora Você nem imagina que está rolando essa fuga Não é velho Caralho Uma e meia da manhã velho Ixi Olha a de São Paulo agora Vai botar ela também Olha lá Ih Quase que deu uma porrada velho Ih Ih Já estão desesperando Caralho Caralho Que porra é essa? Não vai acabar nunca Ih Ih Agora acaba Eita Eita O dano da moto Tá aguentando mais agora? Tá aguentando mais Ué São Paulo está cagando né Parece que alguém está querendo ajudar Eu nem vi Acho que eles não vieram atrás não Vieram? Tá ali Tá ali Que prazer Pua Milga do céu Não Dá pra checar quanto gasolina tem essa porra? Não Não dá não Ih Aqui é Essas curvas aqui é da morte Alguém vai Alguém vai Alguém vai bater aqui Ah Caralho Ah Vem matar a morte Você matou o cara com a boca velho Meu Deus Ah Porra O cara que faz cadeia da menção velho Caralho 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 Que graça do pro polícia depois vindo também Sendo Ah Ah Vai passar mascara em presídio Caralho 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 Caralha Caralho O cara também tá ch 좋아 Caralho Caralho Pira Maric Caralho Os cara também tá lazım a e de casco velho Caralho 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 Vai fazer companhia pro teu amigo, cidadão. Que bonitinhos. É isso. Parabéns. É isso, vamos se foder junto, né? É, porra. Você não vai pro sequestro e fuga agora, gente. Caralho, velho. Fudeu junto com nós. Caralho, toma. Aí um belo fim pra goleiro Cassio. Teve sua tentativa de fugir. Mas sempre tem um bração do caralho, velho. Que pariu, velho. Que pariu, velho. Caralho. Quase que ele tá dentro da caixa de correio. O cara bate a cabeça no número da casa, velho. Puta que pariu. Que pariu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.